Oi gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns sons que eu posso ouvir aqui da minha casa que vem dessa árvore aqui, que vem vários passarinhos, macaquinhos, pena que não está dando para gravar para vocês o movimento delas, mas gente, é um som incrível, incrível de verdade, essa árvore aqui tem diversas espécies de pássaros que vem até ela e eu pretendo colocar ali embaixo uma casinha para passarinhos e colocar também um comedouro e um bebedouro para que eles possam vir tomar água e se alimentar, embora eles tenham aqui, ó, essa mata aqui, ó, totalmente intocável para eles olha que graça, gente, escutem só o som dos passarinhos desse lugar fantástico então, ali embaixo, estou vendo o macaquinho, ó que é considerado um saguizinho, saguizinho, uma coisa assim olha, ele está bem ali na árvore, mas ele está tão longe que não dá para mim filmar para vocês verem mas percebam, gente, que graça a natureza é formidável, sensacional eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto para ver se eu consigo gravar para vocês, tá? nem vou cortar o vídeo eu nem vou cortar o vídeo para ver se eu consigo focar esses macaquinhos de perto para vocês verem que linda que está olha, nessa fauna aqui de casa, gente olha vocês estão, percebam o barulhinho dele? olha, ele está vindo mais próximo, ele acha que eu tenho comidinha para ele eu costumo colocar uma bananinha aqui no meu muro para ele mas hoje eu estou sem a banana vou tentar colocar um pedacinho de pera para ver se eles vêm mais próximo mas, gente, aqui vai ficar escuro não vai dar para vocês visualizar direito mas, olha, eu estou simplesmente encantada com a fauna que tem aqui e vamos preservar a natureza, gente porque vale super a pena você ter isso próximo de você, né? morando numa cidade que é considerada selva de pedra mas tem cantos que você pode observar a natureza e a sua criação, né? então, gente, o vídeo de hoje foi só espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau!